E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bill, trazendo mais um episódio muito legal da série de Minecraft Mods. O mod de hoje galera se chama Katana Mod. Ele basicamente adiciona uma espada samurai muito fera. E adivinha só de onde vem esse mod? Do Foro do Japão. Só pode ser galera. Onde os melhores mods com as melhores texturas vem de lá. É muito fera mesmo. Primeiramente percebam só a textura da arma. Apertando o botão direito do mouse com a defesa, olha que bacana que fica na sua skin. Muito fera mesmo. Olhem só aqui na primeira visão né. Olhem só que fera. Muito bacana mesmo. Pra se fazer é algo facílimo demais. Muito fácil mesmo. Duas barras de ferro e um graveto nessas posições aqui ó. Percebam. E você já tem a sua Katana. Muito fera. E ela também é muito forte. Porque ela se assemelha bastante com a espada de diamante. Talvez ela seja um pouquinho assim ó. Mas questão de um ou dois de dano a menos que a espada de diamante. Mas ela é muito forte. Ela também mata os monstros com três pancadas. E o legal também é que ela pode ser encantada. Oh meu Deus. E o mais legal é a textura dela quando ela fica encantada. Percebam. Olha só que fera. Muito fera mesmo. Uma coisa chata do mod assim. Mas é claro né. Pra não ser algo tão apelativo. É que ela dá lentidão. Só que ela te dá resistência. Uma coisa boa e uma coisa ruim. Lentidão ó. Percebam. Eu vou correr aqui. Eu vou correr. Opa. Ó. Tô correndo normal. Quer dizer. Lento. Agora eu vou tirar a espada da mão e. Ó lá. Tô bem mais rápido. De novo. Com a espada. Lento. Sem espada. Rápido. É. Ao contrário do Knife Dodger. Que deixa você mais rápido ainda. Essa como é um pouco grande e pesada. Te deixa um pouco lento. Certo pessoal. Basicamente que o mod é muito simples. Deixa eu pôr aqui algum bicho pra vocês né. Que eu nem coloquei aqui. Perdão. Opa. Sempre esqueço. E aqui. Olha só. Um. Dois. Três. Nossa. Foi de dois. Ai. Que tá encantada. Um. Dois. Muito fera. Muito rápido. Muito bonita. Textura. Muito fera. Minha nota pra este mod. É nota dez. Porque lembrando. Eu sou o Pio. Um grande abraço. Fuuuui. Ah.